Como fazer nariz perfeito? Faça um triângulo entre os olhos e a boca. Logo em seguida faça uma linha em cada ponta do triângulo. Agora faça as narinas curvadas e o contorno externo. Apague o esboço e pronto! Agora vamos para o acabamento. Faça um degradê na pontinha do nariz. Isso será a sombra, para dar realismo. Show! Agora segue aqui o nosso canal.